Música Pô pessoas! Aqui fala o How Cliff, para serem bem vindos à Inferna, mais um vídeo aqui no canal! E pessoal, este vídeo é aqui para vos trazer o especial natal, que vai ser aqui um pequeno Um minigame bem rápido, mas estamos aqui então para festejar o Natal, porque é uma época importante em que a gente deve passar com os amigos, com a família e tal, tal. Apesar de eu não gostar muito de estar com a minha família, tipo, eu gosto de estar com eles, mas não gosto de estar com eles assim, tipo, a toda hora, a toda esta noite no Natal. Eu gosto de estar aqui no meu cantinho, mas é isso só. Mas até aqui para um minigame e até já. E bom pessoal, como puderam ver, eu não sou assim tão bom nos minigames, como pensam. Mas estou aqui então para festejar, então, Feliz Natal, que tenham tudo de bom, muitas prendas, está aqui a minha hora. Eu agora virei Deus, não, sabe que não, eu não sou santo, sou memória, não, sabe que eu, e eu posso tanto ficar escudo com o clara e tal, mas não vou ficar escudo com o clara e tal, tenho uma mensagem de R3 e tal, e com o fundo venho que está pronto. Ok, manda. Ok, continuando o que eu estava a fazer. Desejado um Feliz Natal aí para vocês todos, que tenham muitas prendas, que tenham tudo de bom, que passem com a família ou com os amigos, ou como eu, que não quero passar com a minha família, que és chata com tudo, mas eu adoro. Não és tu, eles dão-me prendas. Isto é uma prenda. Mas o pior é que dizem para nós abrirmos. Atenção, obrigam-nos a abrir as pernas. O que é que eu ia dizer? As pernas! Que eu ia dizer as perdas. Queriam-me que a gente abrisse as prendas antes do Natal, ou seja, antes da meia-noite. Eu não abri, ele abriu, e... Não me digas o que eu recebi. Ele ganha uma PS4. Ele ganha uma PS4. Uma PS4! Eu quero uma PS4, e eu não tenho. Mas bom, o nosso vídeo vai terminar por aqui só. Um abraço para vocês todos. Como eu já tenho dito. Um abraço. Beijinhos. Like favorito. Te mandou uma mensagem. Fala para a minha parte. Ah! Foi isso, Tau e tchau! Like favorito. E até à próxima! Torta isso daí! Fui, Tau.